Meu nome é Dagny Rasmagata e eu sou um grande ícone na internet. Todo mundo me ama. Na verdade, não tem ninguém que não me ame a não ser meu ex-marido. Eu sou modelo, doadora de roupa usada, sou jovem mãe, sou perfume. E todo mundo diz que eu sou a irmã gêmea da Ariana Grande. Você é muito parecida com a Ariana Grande. Faz um agudo. Irmã, eu já peguei o carro. Devo chegar dentro de uma hora, uma hora e meia, por aí. Não, foi só pra avisar mesmo. Tá mal o quê? Eu tô saindo da reabilitação depois do que aconteceu e agora só pensa em descansar. Alô, Kim? Oi, amiga. Me ligou? Não, você que me ligou. Ai, se querer, eu acho. Olha só, anjo. A Dagny tá vindo da reabilitação e eu acho que seria uma ótima ideia se vocês fizessem uma festinha surpresa pra ela. Ai, adorei a ideia. Avisa pro Gabriel, tá bom? Ai, peraí. Eu tô aqui do lado de cima com ele. Oi, Tessa. Meu nome é Tessa Rasmagata e a Dagny é minha irmã gêmea. Na verdade, ela é minha irmã gêmea. Eu tô voltando da reabilitação depois de alguns meses. Eu tô doida pra chegar em casa, descansar. Ficar isolada um pouco, um pouco sozinha. Eu acho que é muito importante pra minha total recuperação depois do que aconteceu. Mas não vou mentir. Tô muito animada de estar voltando. A gente nem briga tanto, mas sempre que a gente briga é ela que começa. Ah, por que será, né? Ela não tem paciência nenhuma comigo. Oi! Eu sou a Kian Maetri. Na verdade, meu nome é Kian Belli. Kian Belli. Acho que alguém errou na hora de registrar. Eu trabalho com muitas coisas e sou modelo. Ah, já fui até a Ândia do Segredos de Victoria. Eu conheço a Dagny há muito tempo. Eu sou a Gabriel. Eu sou assistente da Dagny e ela me chama de Gaber. Eu faço de tudo por essa mulher. Mas só porque ela me paga mesmo. Ó, eu não vou ajudar. Dagny tá quase chegando e já Tereza tá aí. Eu gosto de férias, mas vem longe de mim. Kian, que bolo é esse? Gente, mas eu não vou fazer um bolo. Ai, Kian. Quando eu vi o bolo que a Kian trouxe de Chernobyl, eu fiquei chocado. Ai, tá muito simples. Vamos fazer uma coisinha aí. Sabe o que a gente podia fazer? Escrever uma frase emocionante, assim, uma coisa boa e brinta. Tipo o que? Ai, sabe uma? Bem-vinda. Nossa, muito emocionante. Olha só, a bota tá chorando. Ai, comovida. Eu tive a ideia maravilhosa de escrever no bolo. Espera que a Dagny goste. Pronto, eu terminei. Você escreveu errado. É, por quê? Tá escrito bem-vinda. Caraca, mentira. Eu tento ter fé na humanidade, mas puta que pariu, hein, humanidade? Vem, vem, ela tá chegando. Salve! O que vocês fizeram aqui? Mano, eu não acredito nisso. Vocês colaram bola no teto. Quando eu vi a parede cheia de bola, bolo escrito, frase errada, e minha tia Tereza, eu quis matá-lo. É uma surpresa pra você. Fecha de boas-vindas. Eu só fiz essa festa pra Dagny porque a Tessa falou que ela iria amar. Mas ela não gostou. Pô, sacanagem, cara. Quem foi que chamou a tia Tereza? Ai, amiga, a gente fez a festa que a gente tava com saudade de você. Ó, foi a Tessa que mandou a gente fazer a festa. E, por causa da Dagny, o delivery do desgosto é gratuito e por minha conta. Pô, sacanagem. Agora vai ter rebalho pra mim. Gente, eu gostei da surpresa. Só não gostei da bola, do bolo. Não gostei que minha tia Tereza tá aqui. Não gostei que vocês estão aqui. Mas eu amei. Eu sei que Keybreaking fizeram essa festa com as melhores das intenções. Eu sou muito agradecida, mas sou até desligar a câmera. Mas você gostou mesmo? Tá filmando? Tá. Amém. Gente, eu tava morrendo de saudade de vocês. Eu tô muito emocionada com todo o apoio e as mentagens que vocês mandaram. Ah! É pra falar o que agora? É pra falar isso mesmo? Eu sou uma influenciadora e como toda influenciadora eu faço várias coisas. Como, por exemplo, mostrar um pouco da minha vida por stories, postar foto no feed, parcerias por direct. Bonita. Rosto, rosto. Isso. Cabelo, cabelo, cabelo. Cabelo. Um rock, um rio. Não, pra, pra. Aqui, aqui, aqui. Isso. Se você me perguntar, ah, Dagna, é difícil ser uma influenciadora? Eu vou dizer que não, né? Senão não seria uma. Sua mãe reagiu com rá 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 na sua foto. Eu tô ajudando a Dagna a fazer os stories dela quando eu vi que a mãe dela reagiu com rá 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 na foto dela. A minha mãe era empresária minha e da minha irmã e depois do que aconteceu a gente resolveu se afastar dela. Calma aí, Gabriel. Eu preciso de um momento sozinha. E a minha mãe não estamos bem, uma coisa. E quando o Gabriel me mostrou que ela reagiu com rá 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 na minha foto, eu fiquei chocada. Tessa! Tessa! Cara, você não vai acreditar no que minha mãe fez. Ela reagiu com rá 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 na minha foto. Minha irmã é muito grossa e eu já percebi que eu não posso contar com ela pra absolutamente nada. O quê? A minha mãe reagiu com rá 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 na minha foto? Amiga! Que horror, sacanagem dela fazer isso. Quando o Dagny me falou que a mãe dela reagiu com rá rá na foto dela, eu fiquei muito chocada. Isso não é coisa que se faça com a filha. Eu saí da reabilitação pra ser uma pessoa boa, renovada, que doa roupas usadas, que dá RT em vaquinha de fãs, mas eu vou acabar virando o oposto. Mas é isso que ela quer, Dagny. Deixar você revoltada e eu acho que você tá caindo na armadilha dela. Essa família, olha, tem certeza que é obra do pacto. Porque todo dia é um drama diferente. Se ela tá pensando que vai me estressar com essas provocações, ela tá muito enganada porque não tá funcionando. Eu odeio a minha mãe. Toda noite a gente se reúne e fica torcendo pra acontecer algo bem grave com ela. Doença, acidente, qualquer coisa. Ata, ata, ata. Que o carro dela bata. Ai, meu Deus. Ai, que aconteceu alguma coisa muito grave com ela. Ai, minha mãe. Mas, amiga, assim, quem vai ser essa empresária agora? Quando o Kim perguntou quem ia ser a minha empresária, a edição cortou na hora que eu ia responder e não mostrou o que eu respondi. Ai, tive uma ideia. Sabe o que a gente pode fazer? Por que a gente não faz a seleção pra uma empresária nova? Ai, uma empresária nova. Ai, gente, vai ser incrível. No próximo bloco... Gente, que barulho foi esse? Foi tiro? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? É a primeira situação de refém que eu tô e eu confesso que eu tô um pouco desesperada. Oi, gente. Eu sei que milhares de pessoas sonham em trabalhar comigo e a sua hora chegou. Ha, 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 ha. Eu tô procurando alguém que já tenha trabalhado com artistas e que seja uma pessoa comigo. A gente vai fazer um reality show dentro do reality show. Espero que eu consiga encontrar uma empresária incrível. Boa, obrigada. Gente, que barulho foi esse? Foi tiro? Eu não tô acostumada com o Rio de Janeiro. Então, quando eu ouvi o barulhinho eu achei que era tiro. Ué, gente, você deu fogo com essa casa? Que tiro o quê? Foi alguém que chegou. Levanta. Eriquinha! Amiga! Amiga, olha. Eriquinha é uma das minhas melhores amigas. Na época da escola a gente tinha uma girl band chamada Miguxa, mas Eriquinha saiu porque queria solo. meu nome é Raiar Amaral mas pode me chamar de Eriquinha. Eu tenho vários hits na bolsa e um deles é Eriquinha que é sobre mim. Quando eles me chamam eles falam Eriquinha 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 Porra da buceta é minha. Eriquinha, que surpresa você aqui. Menina, eu vi que tu tá querendo uma pessoa pra trabalhar contigo. Mas eu tô te ouvindo tipo agora. Como é que você já tá aqui? Ah, amiga, tudo combinado, né? Você reateou porque você mandou eu vir. Não, amiga. Daqui a pouco a frente da minha casa vai estar lotada de gente e eu mal posso esperar pra ser bem exigente. Ah, 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 ah. Eu tô completamente arrependida de ter aceitado morar com minha irmã. Quando eu chego na sala me deparo com uma grande bagunça. Roupa espalhada, escova. O nome desse reality show não é a fazenda. Mano, eu vou matar a Dagnis. Eu tenho certeza que ela sabe a irmã que tem e eu vou sim jogar tudo fora. Eu tô muito animada de estar fazendo esse reality show. Ha, 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 ha. Amor e vem cá. Tu tem minhas roupas que eu deixei aqui separadas? Eu deixei minhas roupas separadas na sala porque mas já já vou arrumar a mala, né? Aí eu soquei tudo nela e depois vou passar porque ficou meio maltado. Não, não vi. Tipo, tava aqui. Quando eu joguei as roupas fora eu achei que elas fossem da minha irmã mas na verdade elas eram daqui. Ai, levanta aí pra ver se tá aí. Ah, tá. A roupa vai estar na minha bunda? Minhas roupas desapareceram. Gente, o que houve? Eu perguntei o que aconteceu. Minhas roupas desapareceram. Eita! Será que foi a Regina? O quê? Será que foi a Regina que comeu? Eu tenho certeza que foi a Regina que comeu. Kim, você não vai acreditar. Eu acho bem que a Chora Regina comeu suas roupas. Eu confesso estar 10% arrependida de ter jogado as coisas dela fora. Mas espero que ela aprenda a diferença entre separado e jogado. Eu ofereci uma oportunidade para algum seguidor meu virar meu novo empresário e até agora ninguém apareceu. Gente, o que me botou o endereço certo? Botou, botou sim. Então por que não tem uma multidão aqui fora? A Dagny passou muito tempo fora e ela não entende que ela não está mais nos holofotes. E eu não quero ser a pessoa contar para ela que ela está quase essas mulheres que vão para a Record, para a RedeTV. O que você vai fazer se ninguém ver? Eu vou apagar, né, dos stories. Mano, eu não estou acreditando. E ali, eu acho que chegou uma eriquinha. Ai, Dagny, acho que essa moça não. Oi, bem aqui. Gente, eu acho que ela só quer roubar a bolsa dela. A Dagny achou que a mulher da rua vinha para a entrevista. Gente, que mico. No próximo bloco, é a primeira situação de refém que eu estou e eu confesso que eu estou um pouco desesperada. Eu ofereci uma oportunidade para algum seguidor meu virar meu novo empresário e até agora ninguém apareceu. Ai, que sacanagem. Eu estou acreditando que isso está acontecendo. Vamos na rua com a gente. A gente vai na rua e finge que elas vieram para a vaga. Ai, Adoro. Ai, ninguém apareceu. Ai. Eu não consigo ver minha amiga passando a perda. Eu vou dar um jeito nessa situação. Aqui, Dagny. Chegaram três participantes. Aqui, Dagny. Ai, meu Deus. Não acredito, gente. Não acredito. Do nada apareceram três participantes e eu estou muito animada. Por um segundo eu pensei que eu estava igual essas mulheres que vão na Record, na RedeTV. A ideia foi ótima e eu estou muito agradecida por isso. Porque senão eu ia ter que vir drama a semana inteira. E pior que meu trabalho é esse. É a primeira vez que eu estou sendo girada de alguma coisa. E eu estou achando a experiência incrível. Mas é a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Meninas. Hoje vocês estão aqui. Porque nós vamos selecionar. Uma de vocês. Para ser minha nova empresária. Assim que eu revelei que a seleção era para ser minha empresária, duas participantes foram embora imediatamente. Eu acho que foi muita pressão para elas. Pathy Rio, só sobrou você. Isso quer dizer uma coisa. Você é minha nova empresária. Todos nós estamos muito animados que a Pathy é minha nova empresária. E ela parece ser uma pessoa muito competente. Exatamente o tipo de pessoa que eu estou procurando. Eu já trabalhei com atriz, com MC, com modelo. Se ela está achando que eu sou agência, ela vai me pagar e depois vai meter o pé. Ela está muito enganada. Quando o Dagny veio me falar que a Pathy bateu nela, eu fiquei chocada. Eu achei ima de... Adminicível. Achei isso. Agora eu estou com a empresária e a gente está fazendo um trabalho de divulgação no Instagram. Agora, hoje é dia de todo mundo mostrar serviço e eu estou muito animada para saber como que vai ser. Olha só, não pode mencionar para os aplicativos iguais. Se você esquecer de alguma coisa, não para de falar. Continua falando. A gente vai ter intervalos de 10 em 10 segundos porque eles não querem nada cortado. Beleza? Pode deixar que está tranquila. Eu sou a rainha dos stories. Eu nunca vi a Pathy dando um sorriso. Não sei se é porque é o primeiro dia dela ou se ela não ri de nada mesmo. Bora começar. Caraca, quase borrou. Cala a boca. A Pathy? Ai, o que eu posso dizer da Pathy? Ai, ela é uma pessoa muito espontânea, carismática, uma energia muito boa, assim. Bora! Oiê, olha a bota. Ai, calma, errei. Pode? Vai, caralho! Oi, gente, olha quem está com vocês. Ai, peraí. A Dagne sempre faz stories direitinho, mas hoje que essa mulher está aqui, ela está errando tudo. Eu acho que ela não está deixando as coisas por irem naturalmente. Olha aqui, você vai falar. Oiê! Olha quem voltou. Tudo bem com vocês? Qual a dificuldade? Porra! Ai, Pathy! Tá arrabal com a cacete, anda logo! Merda! Oi, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Não, está errado! Calma, calma. Opa, se vai... Vai! Oi, gente. Tudo bem? Eu voltei com vocês. A Pathy simplesmente me bateu. Ninguém nunca me bateu na minha vida. Eu não sei nem o que pensar, sim. Eu estou muito chocada. O que a gente faz? Essa mulher é louca. Dagne, não vou falar nada com ela. A gente botou uma estranha dentro de casa. E só agora a gente percebeu que não foi uma boa ideia. Tenta pedir ajuda para os seus fãs. Se você arreglar o olho assim, ó, eles vão ver que você está precisando de ajuda. Pega essa neta. Para quê? Pega! Mas você vai enfiar nela? Não, né? É a primeira situação de refém que eu estou e eu confesso que eu estou um pouco desesperada. Anda! Oiê! Olha quem voltou. Que merda é essa com esse olho parecendo de capeta? É rímel. Que rímel, cacete! Faz essa merda direito! Oiê! Olha quem voltou. Como vocês estão? Que merda é essa que está escrita aqui nessa mão? A Paty achou o pedido de socorro anotado na minha mão e foi aí que eu tive a certeza que ia morrer ali. Vocês vão ficar de gracinha aqui, eu, hein? Anda logo! Ai! Dagne! Ai! Ai! É porque eu vou falar no telefone, essa confusão não está deixando eu ouvir nada. Infelizmente, eu vou ter que fazer alguma coisa. O que está acontecendo aqui? Peça, faz alguma coisa, pelo amor de Deus! Ai! Paty, eu faço um TED de dois mil reais agora na sua conta se você sair daqui e nunca mais voltar. Aceito! A Paty provavelmente é uma psicopata, mas confesso que foi a coisa mais divertida do meu dia. Ai, cara, a gente sobreviveu, graças a Deus. Ela só está tremendo até agora. A gente já maquiagem da tarde? Tá, tá, tá. Ai! Gente, eu queria falar um minutinho com vocês. Eu acho que na festa eu agi um pouco além da conta e acabei sendo dramática, mas eu adorei a festa. Esse tempo todo que eu estava na reabilitação, eu ficava imaginando assim, ai meu Deus, será que eles são melhores do que eu? Tive que sair na hora para não deixar isso acontecer. Mas queria que vocês soubessem, que vocês vivem em um grande espaço dentro do meu coração, junto com minha cachorra Regina e minha filha, apesar de estar no exterior. Eu acho que até a minha irmã tem um espaço no meu coração junto com vocês. E muito agradecida por ter vocês na minha vida. Por que veio para cá agora? Não, não tem... Não vou falar nada não. Pode continuar. Ah não, mano. O que a Tereza está fazendo aqui ainda? O que a Tereza está fazendo aqui ainda? Não, não tem...